Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvio Carvalho e muitos alunos ou amigos me perguntam a respeito de um problema que está acontecendo em arquivos do Excel ou da Microsoft, que é o seguinte. Estou abrindo uma planilha aqui que tem macros, então vou abrir ela, deixei aqui só constando que essa planilha possui macros e está aparecendo aqui em cima risco de segurança. Como é que eu faço para resolver esse problema? Vou te dar duas opções. Uma delas é o botão direito do mouse em cima do arquivo, você vai em propriedades e habilita esse tópico aqui de desbloquear. O que quer dizer isso? Este arquivo veio de um outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger este computador. Mas eu conheço o arquivo, então eu peço para desbloquear aqui, dou um aplicar, dou um ok e o arquivo passa a não aparecer mais a mensagem que vem aqui em cima. Mas, em alguns computadores, esse botão das propriedades, quando você clica aqui, não aparece esse tópico. Então, como resolver isso de uma forma é o seguinte, você abre o Excel, não precisa nem abrir uma planilha, vai em opções, central de confiabilidade, configurações da central de confiabilidade. Nesse tópico, você clica aqui em locais confiáveis e aqui dentro você precisa direcionar onde está o teu arquivo salvo, que é uma pasta onde tudo que estiver lá dentro será confiável. Então, você vem aqui em adicionar um novo local, vamos buscar lá, no caso, meu arquivo está na área de trabalho. Vou dar um ok, então ele adicionou aqui, que a minha área de trabalho é uma área confiável. Eu deixo aqui permitir locais confiáveis e dou um ok. Muito bem, feito isso, vou fechar o Excel e vou abrir o arquivo. Observe que agora não aparece mais aquela tarja de risco de macros. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, habilite as notificações, clique no gostei e até o próximo vídeo. Um abraço.